Música Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo Canal Futura e também ao vivo pela internet no nosso site. E com mudanças realizadas pela Caixa Econômica Federal, os trabalhadores podem consultar o extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos últimos 25 anos na internet. Segundo a Caixa, o acesso é fácil e permite ao trabalhador obter uma série de informações. E é sobre essas mudanças que a gente conversa agora direto de Brasília com o Henrique José Santana, ele que é gerente nacional do FGTS. Boa tarde Henrique, tudo bem com você? Boa tarde. Obrigado por ter sido nosso convite, quero que você comece explicando para a gente o porquê a Caixa resolveu tomar essa decisão a partir de disponibilizar os dados do FGTS dos últimos 25 anos. Perfeito. A Caixa tem disponibilizado ao longo dos últimos anos serviços para facilitar o acesso do trabalhador, para que esse trabalhador possa acompanhar a realidade dos recolheiros do Fundo de Garantia, feito pelos seus empregadores. E essa nova opção, essa nova alternativa, esse novo serviço, ele está dentro dessa linha. Poder levar ao trabalhador o acesso a todos os dados da sua conta vinculada do Fundo de Garantia. Ele, por exemplo, pode agora, com esse novo serviço, verificar todos os depósitos feitos pelo empregador mês a mês, e verificar se, por exemplo, tem a ausência de algum desses depósitos, e até procurar o empregador para que o empregador faça, então, a devida regularidade desse eventual recolhimento não feito. Henrique, explica para a gente, e muitos trabalhadores conferem lá no fim de cada mês, quando recebem ali o relato da empresa, de quanto veio descontado, do salário, mas qual trabalhador brasileiro tem direito ao FGTS? É, e é importante essa pergunta, para a gente deixar claro que o Fundo de Garantia não é uma verba descontada diretamente do salário do trabalhador, já que a responsabilidade pelo recolhimento é da empresa. Único e exclusivamente é utilizado a sua remuneração para calcular os 8% que é feito de depósitos todos os meses pela sua empresa. E quem recebe esse depósito? Hoje, cerca de 38 milhões de trabalhadores recebem depósitos todo mês nas suas contas vinculadas. E são os trabalhadores que têm carteira assinada e têm seus contratos regidos pela CLT. Muito bem, como a gente pode falar, então, a partir desse acesso à internet, o maior uso, qualquer um pode acessar? Explica para a gente um pouquinho, enquanto você explica, eu vou colocar na tela o site do FGTS para o trabalhador poder já se familiarizar aí no fgts.gov.br. É fácil o acesso? Qualquer um pode acessar? Que dados são necessários para poder verificar essas informações, Henrique? Isso. A gente tem tornado o acesso bastante facilitado, levado para poder incentivar, inclusive, o trabalhador a fazer esse acompanhamento. Para isso, ele vai acessar o site da Caixa, e aí, como ele pode verificar, pode ser pelo www.caixa.gov.br, ou pelo próprio site do FGTS. Chegando lá, ele vai informar os dados pessoais para cadastrar a sua senha, isso ele pode informar o número do PIS-PASEP, o número que ele tem junto ao PIS-PASEP, que ele vai informar na tela, vai aceitar, ler e aceitar um termo de cadastramento dessa senha, e já vai direto para uma tela onde ele vai confrontar, ele vai inserir alguns dados pessoais, a exemplo do nome da mãe, da sua data de nascimento, ou seja, dados pessoais dele vão ser inseridos, se o sistema reconhecer que coincidência nesse dado, ou seja, que é ele que está realmente acessando, vai disponibilizar uma tela com todos os serviços hoje disponíveis na internet, para que ele, então, possa escolher, selecionar aquele serviço. Nesse caso, a gente está disponibilizando um serviço chamado extrato completo do fundo de garantia, basta ele acessar esse novo serviço. Deixa eu voltar a colocar na tela para quem está em casa o site, que é o fgts.gov.br, que é bem fácil mesmo, enquanto o Henrique falava, eu já mostrava alguma coisa aqui para você de casa, mas aqui, ou seja, tem essa guia, o que você quer saber sobre o FGTS. Então, para o trabalhador, você abre aqui quem tem direito, quando sacar o FGTS, como utilizar para moradia, como obter o cartão do cidadão, como utilizar em operações de consórcio imobiliário, a boa compra da casa própria, que tanta gente espera e guardar um dinheiro no FGTS para poder aplicar também, como sacar seu FGTS no exterior, e também tem as dúvidas para o empregador aqui, onde recolher o FGTS, como recolher a contribuição social e tantas outras. E aqui, desse outro lado, você tem serviços online da Caixa, com esse link diretamente aqui na página do FGTS, que você pode acessar e tirar todas as suas dúvidas. Essa é outra pergunta que muita gente se faz, Henrique, em que momento pode sacar esse FGTS, que é tido por muitos como uma poupança que não se pode mexer em qualquer situação. Então, explica para a gente que casos o trabalhador pode ter acesso a esses recursos. Pois é, o saque dos valores do FGTS é regulamentado por lei, em especial pela lei 8036, no seu artigo 20. Lá, ele elenca todas as hipóteses de saque. Existem algumas que são mais recorrentes, Cristiano. A exemplo da rescisão sem justa causa. O trabalhador teve seu contrato rescindido, sem justa causa, ele pode sacar o FGTS dele, inclusive com o acrescido do valor da multa de 40% que o empregador tem que recolher. Mas também o FGTS é utilizado com maior intensidade nos casos de aposentadoria, de saque para aquisição da moradia própria, como você relatou, por saque por alguns casos de doença pré-existente no texto da lei. Exemplo, dos portadores do vírus HIV. Então, se o titular for portador do vírus HIV ou seu dependente, ele pode sacar o FGTS. Se ele for acometido de neoplasia malígnia, ou seja, o câncer, ele pode sacar, mesmo que seja o caso do seu dependente ser acometido, além dos casos de falecimento, onde os dependentes podem sacar o fundo de garantia, e outros hipóteses previstos na legislação. Mas essas que eu elenquei são, normalmente, as principais causas de saque do FGTS. Henrique, para a gente encerrar, é importante ressaltar-nos também que muita gente, a gente sabe, muitos brasileiros, ainda não tem acesso tão fácil à internet. Então, de que forma o trabalhador que quer consultar essas informações também pode ter acesso, indo diretamente a alguma agência da Caixa, onde deve procurar esse serviço? Perfeito. Existe ainda a possibilidade dele se cadastrar para receber as informações através do seu celular. Hoje, muita gente pode não ter acesso à internet, mas muito mais, num volume muito maior de brasileiros e trabalhadores, tem acesso através do celular. Ele se cadastrando para receber mensagem do celular, toda vez que houver um depósito na sua conta vinculada, ou uma atualização, ou, eventualmente, um saque, ele vai receber um SMS no seu celular. A outra opção, ele se dirigir à unidade da Caixa, a agência da Caixa, onde ele vai poder obter o saldo, além de todas as orientações. Caso ele tenha o cartão do cidadão, inclusive ele pode obter essas informações através dos canais de autoatendimento da Caixa, dos milhares de canais de autoatendimento da Caixa. Muito bem. Então, Henrique Santana, gerente nacional do FGTS, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Estamos à disposição e a gente que agradece o contato. Muito bem. Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre a seca, que provoca sérios problemas econômicos e sociais. As regiões Nordeste, Sul e Amazônia que enfrentam secas regulares. Só no ano passado, o Nordeste enfrentou a maior estiagem dos últimos 50 anos. Claro que você não pode perder essa discussão. Então, desde já, mande para a gente sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone do Canal Futuro. Os contatos já estão todos aí na tela para você. e a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Universidade. E eu estou aqui à sua espera. Até já!